Seja bem-vindo à segunda parte do vídeo. Seja bem-vindo ao canal também do UACPJ Informática. E esse é o desafio do... 100 camadas! Nesse hora coloca um eco, aí fica muito top o eco. 100 camadas! Fechou então. Agora, vamos lá, segura aí. E aí? Vamos para o desafio? Será que aguenta? 100 plaquinhas? Uma parafusada na outra? Vai ficar grande, pá, caramba! Vamos lá então. Joga para o chão aí. Vou colocar as mais fininhas aqui. Tá conseguindo? Tá muito escuro, não? Não, tá bom. Tá claro? Tá claro. Tá claro? Me dá? Me dá? Cuidado de acertar o dedo. Tá certo? Tá certo? A primeira aqui, já era. Já era. Aí, rapaz! Deu um misto aí, peraí. Tivesse um elástico para prender ela. Se ele é bom, né? Tô tentando o parafuso aqui, cara. E aí? Ah! Ah! Que miserável! Que miserável! Que miserável! Já estou prendendo no meu tênis. Cadê que você ia? Estou prendendo no meu tênis e ele lascou. Prendeu! Mais ou menos! Ficou bem bosta esse aqui. O outro que eu fiz, ficou melhor. Aí, ó. De pereça! Ah! Foda-se! Vamos lá! Ficou só mais R$ 999. Vamos lá, estamos Marktmaz potential. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lálà. Tamp Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.